Todo banjo é banjo, só que nem todo banjo é igual Uma coisa que você provavelmente não sabe É que eu não uso mesmo banjo em todas as músicas do Leprechaun Eu tenho três banjos na verdade E em que algumas músicas eu preciso usar os outros dois Agora como que isso aconteceu e qual que é a diferença entre eles então? O negócio é o seguinte, quando a gente começou a compor as primeiras músicas do Leprechaun A gente foi lá então, vamos criar uma banda assim A nossa principal influência era a música celta A gente queria, na verdade, que o Leprechaun tivesse influências celtas E eu fui atrás então de um banjo irlandês, esse banjo tenor Ele é um banjo de quatro cordas E o banjo ele tem Ele tem esse som bem específico E esse banjo aqui, ele é muito, muito utilizado na Irlanda mesmo Para esse tipo de música com paletadinha rapidinha E assim, qual que é a característica de qualquer banjo? Ele é esse instrumento que ele é um tambor praticamente Ele tem essa pele e as cordas são apoiadas aqui na ponte direto E por isso que tem esse timbre Bem médio mesmo Mas é aí legal E o primeiro CD, eu usei esse banjo Só que no segundo álbum, no Long Road O que acontece é que a gente buscou Agregar musicalmente Outras influências E outras instrumentações E outras coisas Porque começou a crescer muito dentro da gente Uma preocupação de que as nossas músicas Não fossem maçantes No sentido de todas serem parecidas Então você vai ouvir o álbum inteiro Se a primeira música A segunda música é igual A terceira música é igual Em termos de instrumentação Em termos de levada Esse tipo de coisa Fica maçante de ouvir É uma coisa que a gente não quer É o que a gente busca É que cada música seja muito única Que tenha características muito únicas E por isso Eu fui buscar esse segundo banjo Para uma música Onde eu queria Uma peculiaridade Que esse banjo americano tem Esse banjo americano Ele tem cinco cordas Ele tem uma corda menor Você pode tocar com essa palhetinha De dedo Ou Tocar com Sem palheta nenhuma também Ele é tipicamente americano E É muito usado em bluegrass Por exemplo Uma das músicas A grande característica desse banjo É justamente Essa corda mais aguda Porque ela é uma corda Que se mantém Em todos os acordes Que você faz Você vê que ela É a mesma nota Ela se mantém E isso eu não conseguia Com outro banjo Esses acordes Eles são mais cheios Ele é mais ressonante Do que o outro banjo Então repara nessa nota É isso Eu buscava essa característica E Eu consigo ele especificamente Com esse banjo americano O meu terceiro banjo É esse banjo aqui De Seis cordas Então Quatro, cinco e seis E esse banjo aqui Ele é igualzinho Um violão Igualzinho Uma guitarra Ele continua Com o som de banjo Continua com a característica De banjo Mas Você pode aí Tocar as suas músicas Prediletas nele Enfim É igual É igual uma guitarra É a mesma coisa E aí o que acontece A gente Uma das músicas Que a gente estava compondo No Long Road Tinha uns acordes De violão Com corda solta E tal E quando a gente foi Gravar Um pouco antes Na verdade Tinha alguma coisa Que a gente queria Diferente ainda E estava no violão E a gente decidiu Tentar no banjo Só que ao mesmo tempo O banjo De quatro cordas Ou de cinco cordas E a gente ainda Não chegava No mesmo som Que estava no violão Nos acordes iguais É Por causa do formato Do acorde mesmo Das cordas soltas Enfim Não dava Não dava Para ficar igual E nesse banjo Então Eu consegui O timbre do banjo Com o acorde Que eu queria do violão Você vê que tem Umas notas soltas Os acordes diferentes Enfim Que não Não tinha como fazer No outro banjo Então por isso Eu fui atrás Desse banjo De seis cordas Então no fim das contas É isso Esse aqui é o meu banjo Principal É o banjo que eu levo Em praticamente todos os shows É ele que eu levo ali Na Avenida Paulista E o mais legal dele É que ele toca sozinho também Então quando eu erro Ele continua Ele pega e continua E aí E aí E aí Tchau, tchau